Se não tivesse a oncinha? Deixa ajeita Tá, tá a barriga? Ou a barriga ou eu Por que que você topa a oncinha, amor? Porque sim Zacaria, Zacaria Fala pra sua filha nascer Nasce logo Você tá filmando, bobão Para Fecha, amor Para de filmar Para de fechar no meu umbigo Vai, amor Olha o tamanho do nariz Vai acabar o espaço E não vai ter Não vai ter